Peraí, 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 este vídeo tem o patrocínio aqui da HotWave. A HotWave lançou o seu novo T5 Pro, 4 GB de RAM, 32 GB de ROM, 4-core com processador, câmera frontal de 5 MB, traseira 13 MB e já é Android 12. E este telefone é quê? É daqueles telefones estilo todo o terreno, estão a ver? E para que é que serve um telefone todo o terreno? Para a gente agarrar assim e... Agora vocês fiquem com a introdução deste telefone que a gente já volta a falar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem só, como eu estava a dizer, este novo modelo T5 Pro é fixe, pode cair, não se estraga, todo o terreno, pode ir para o banho, também não se estraga, enfim, é um telefone todo o terreno. E tu, se estás de férias, tu se vais de férias, tu se tens futs que gostam de jogar e deixam cair os teus telefones, olha, compre um destes que acabou-se o problema. Siga para o vídeo. Como é que é a malta do aço? Bem, onde é que a gente está a ir hoje? Hoje temos um tema diferente. Hoje é. Arrisco-me a dizer que é uma inovação. Uma inovação. Temos aqui um amigo André. Comprou isto? Comprou isto. Golfezinho, GTI. O que é que ele te disse? O que é que este gajo teve a ousa? É só para passear. E a gente convidou o gajo para almoçar. Vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos almoçar. Mas vamos almoçar aonde? Hoje não sei. Vamos almoçar a vendas novas. Ninguém vai a Roma sem ver o Pablo. Como ninguém vai a vendas novas sem passar pelo Kissi, não é? Pelo Kissi, claro. Então, assim no segredo, combinamos comigo Kissi, que hoje vamos lá fazer uma eletrónica, a gente oferece, a gente até oferece. Não, mas é tudo ao máximo. Tem que ser é. Pronto. E isto ainda não está como a gente quer. É isto. Não caga nele. Não, mas já é engraçado. Já é engraçado. Não. Falta aquele para cá, papá, não é? É, faltam os kit, meio que... Pronto, pronto. Agora vamos documentar um Golf 6 GTI original, para lá, e doa-se para cá. Para cá, é para cá todos. Bem, bora lá. Então, já chegamos aqui ao nosso amigo Kissi, Gil. Olha, tu ficas de parte. Tu vai ter uma hora que a gente tem a conversa com o programador. Antes de mais, olá. Olá. Obrigado pela distribuidade. Vamos fazer aqui o registro de um Golf 6, não é? Este é 6? 6. 6. Original. Vamos ver o que é que ele ganha. Qual é a tua ideia, como é que trabalhas. Um arranque para isto. É isso mesmo. É pá, hoje vamos... Temos aqui o Yuri, que trouxe cá um Golf 6, 2012. 110 cv. Esta versão tem 110 cv. Vamos utilizar aqui, para programar o equipamento, neste caso, vamos utilizar a Autotuna. Vamos ver o que é que dá. Este carro, em princípio, está de origem. Daqui a nada, já vamos fazer também aqui uns Datalog, aqui na Autotuna, para vocês também perceberem como é que nós percebemos que se o carro estava bacante, se não estava. Os incrementos, por exemplo, a pressão de turbo que ficou, não sei o quê. O que é que nós vamos fazer? Vamos ler o carro. Vamos programar o carro. Antes, ainda vamos fazer o teste de origem, que ainda não fizemos. E depois, o pessoal pergunta sempre é pá, quanto é que isso vai ganhar? Eu não sei, não faço a mínima ideia, não é só pela experiência que tenho em programar outros carros. Então, temos que recorrer, para saber mais ou menos pela experiência global, não é? Temos que recorrer a um simulador, para saber mais ou menos qual é que é a potência esperada. No simulador, e atenção que o simulador de potência diz aqui, que os resultados apresentados no simulador podem diferir dos resultados obtidos na realidade. Então, isto é um simulador. Não quer dizer que isto, pela simulação, ele iria dar os 210 originalmente e iria passar para os 260. Temos uma diferença de 50 cv. O binário teria 280 originalmente modificado 380. Agora, vamos partir para a realidade. Vou meter o carro a ler. Vai fazer Virtual Rit, ou seja, vai-me descarregar o cheiro original do carro. Vou medir o carro como está. Depois, carrego o Virtual Rit para saber se o carro estava mesmo de origem. Começo outra vez e depois então vou para o computador fazer a reprogramação e depois vim-nos outra vez para ver os resultados finais. Medido de origem, temos bons ou maus resultados ou mais ou menos? Os bons resultados, ele também tem um downpipe. Acho que o carro só tem mesmo downpipe. Os resultados foram satisfactores para o original. No quarto teste e no quinto teste, tivemos uma diferença de 2 cv. Nada de especial, pois aquilo controla a pressão do turbo. Coisa completamente normal de um carro a gasolina no banco. Nunca há dois testes mesmo iguais. Temos aqui uma média de 300 de binário, 302. A pressão do turbo, isso tudo por acaso, a autotuner conta com um data log que até é bastante bom. Nesta centralina não é assim tão completo. E agora, por estes parâmetros aqui, pelo valor da lambda, pela pressão do turbo, isso tudo, pela ignição, conseguimos depois fazer a reprogramação e saber se ele está a cumprir o que nós estamos a pedir na reprogramação ou não. Se ele estiver a cumprir, está tudo bem. Próximo passo, fazer a reprogramação, estar outra vez no banco e fazer a data log ao mesmo tempo que estamos a fazer a programação para saber se o que nós pedimos na eletrónica, efetivamente, está a fazer no carro. Próximo passo, fazer o que nós estamos a fazer no carro. Próximo passo, fazer o que nós estamos a fazer no carro. Próximo passo, fazer o que nós estamos a fazer no carro. Próximo passo, fazer o que nós estamos a fazer no carro. Próximo passo, fazer o que nós estamos a fazer no carro. Estás-te a rir? Ô Gil, para quem não queria já se está a rir. Miquície, finalizados os testes? Pops and Banks? Já, finalizados os testes. Está pronto. Já, está pronto. Não foi assim à primeira. Tivemos que fazer aqui uns testes. Ele tinha neste teste, estamos a mais ou menos a média do outro e a média deste. Antes tínhamos 222, agora temos 257, antes tínhamos 298, tínhamos 408. O binário é que subiu bastante, não? Vamos mediar isto, 220, 255 e 300, 400. Subiu 100 de binário, subiu 40 cv. Pronto, isto é um carro completamente de origem, não tem absolutamente nada, só tem... O downpipe? O downpipe, não há nada. Por isso, para um carro só com downpipe, achamos que o resultado é bastante agradável. Também não mudamos aqui com a Maloqueiras. Estivemos a verificar para os datalogs, está a cumprir tudo bem, a pressão do turbo, a lambda, a ignição, não está a detonar, os pops, como já viram, estão ao gosto do cliente. Dos, dos clientes. A caixa, eu aqui não noto nada de diferença, porque a caixa é bastante rápida, é uma DSG. Está feito, agora falta testar, não é? Falta testar. Vamos deixar para o próximo vídeo o teste. Este era da eletrónica, feito pelo amiguíssimo, já sabem, top como sempre. Agora aguardem aí a reação do homem. Não te capito! Correspondi a reação ! O que? Eu quero ver isso. Isso! Exi! Tchau, tchau.